Detox Produções, o número 1 da NET. Estamos na Robaldina, Luiz. Viemos hoje conversar com o Sampolim e Crítico do Kuduro. Vem aqui, Luiz. Vem, vem. Conversar com o Sampolim e Crítico do Kuduro. Artistas que ultimamente têm feito um grande trabalho no Kuduro. Mais uma vez o canal veio ao encontro desses artistas e mais uma vez eles vão soltar. Tô muito chateado, tô muito chateado, Trey. Tô muito chateado, tô nervoso. Ô, glória do rei, eu se desço daquele pacho malo, tô pra ir pro Feta. Vem viver aqui no mar, vem viver comigo no mar. É, vem ver no mar comigo, vamos comer. Que há muita coisa que acontece no Kuduro. Somos número 1 da NET. Tô com pique com os leite, tô com pique com os leite. Chocam pique com o leite. Chocam pique com o leite. Chocam pique com o leite. Disseram que estão dentro de duas barbearias, mas tu vai ver aqui um caçolho, né, da Mariela. Luiz, vem, vem. Vira aqui por causa dos carros, cuidado. Mano, dá tudo seguro, né? Já, dá tudo. Dá de boa? Já, tudo. Olha, estamos à procura do Sampolim e Crítico do Kuduro. O Sampolim se encontra na nossa barbearia, aqui na figura única. Tá tipo, tá fazendo o corte. Ainda está na tua barbearia? Sim, sim, sim. Leva-nos então, Andela. Isso é a nossa sorte. Luiz, cuidado aí. O Sampolim e Crítico do Kuduro. 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 E aí 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 E aí